Mineiro, isso significa muita coisa, carente, isso significa muita coisa, agressivo significa muita coisa, cigano e humorista. Você disse mineiro, significa estar sempre no meio? Também, no meio do bolo. Enfio, com a sua disposição, você hoje é o convidado de Vox Populi. Enfio, o que levou você a entrar para esse ramo profissional? Se foi por uma casualidade ou era um objetivo definido na tua vida? Bom, era um objetivo definido uma coisa, é que eu gostaria de alguma maneira de trabalhar em comunicação. Agora, o que eu tentei durante o tempo todo foi não ser o que eu acabei sendo, que era trabalhar em jornal. Eu digo que eu tentei não ser, porque eu comecei a trabalhar em jornal, numa revista, e foi por insistência de um irmão meu e de um editor da revista Alterosa em Belo Horizonte, e ele praticamente me fez humorista à força. O que eu queria mesmo era dar aula de história, era o meu grande objetivo na vida. Bom, não era o grande objetivo na vida, o grande objetivo meu na vida era não trabalhar de maneira nenhuma. Mas já que tinha que trabalhar em alguma coisa, então, o único que me parecia mais agradável era a história. Já, quando eu entrei no jornal A Força, foi na revista Alterosa, eu tentei fugir várias vezes do chamado do Robert Drummond, um jornalista mineiro e escreveu um livro de EJ em Paris, andou ganhando uns concursos em Curitiba, e ele realmente me perseguiu para isso. Eu saía fora, eu pedia demissão, eu queria ser a rabóia de uma agência de publicidade. Mas depois, quando a revista Alterosa acabou, eu fui trabalhar no Diário de Minas e tive uma oportunidade, eu tinha uma... fazer seis charges diariamente. E eu percebi, então, que eu tinha condições de atuar politicamente, que era uma das coisas que eu gostaria de fazer. Também, eu tenho uma família aqui de pessoas que atuavam politicamente, o meu irmão, principalmente, o irmão mais velho, que foi quem me forçou muito. E quando eu fui, comecei a fazer a charge, que era basicamente charge política, era sobre Vietnã na época, e eu vi a resposta e aquilo me deu uma satisfação muito grande, que seria um pouco da satisfação que eu gostaria de ter, dando a aula de história. E aquela vontade de me comunicar. Olha, eu queria saber se foi difícil você chegar aí onde você está. Bom, que foi, foi. Mas, partindo da pergunta de você, não foi não. Não foi não porque eu já nasci num meio caminho andado. Então, eu tive condições de estudar, inclusive, a minha família, meus pais tinham condições de me deixar por conta de estudo. Eu tive, vamos dizer, um meio berço de prata, não chegou de ouro, mas um bercinho mínimo, indispensável, para poder chegar onde eu cheguei. E, aliás, só as pessoas que nasceram mais ou menos como eu nasci, no lugar que eu nasci, com o tipo de estrutura econômica que eu tive para poder sobreviver, é que eu cheguei onde eu cheguei. E, claro, aí daí para frente você tem que lutar, porque você tem que ter alguma coisa que você queira fazer e que tenha vontade de fazer e que aquilo seja vital para você, aí você chega lá. Agora, se eu morasse um pouquinho mais distante, por exemplo, de Santa Efigênia, onde eu morei, praticamente nasci, e morasse um pouquinho além, na Vila dos Urubus, por exemplo, ou na Vila do Palco Meu, que era perto de Santa Efigênia, eu não chegava, não. Isso eu tenho certeza, porque não está previsto. Então, está previsto o quê? 1% chegar. E eu sou desse 1%. Enfio, como você encara a responsabilidade de ser o mais popular humorista do Brasil? Bom, aí a Nelma não vale. A Nelma é a secretária do Pasquim, e ela é a minha amiga pessoal. Esse negócio do mais popular humorista do Brasil, duvido um pouco, mas duvido sinceramente. O mais popular humorista do Brasil hoje é quem? Todo mundo sabe o nome dele, não sou eu. Agora, de profissionais, eu não estou falando dos profissionais, o mais popular é o Chicanizo, é a turma da televisão. E o próprio Ziraldo é mais popular do que eu. O Milor Fernandes é mais popular do que eu. Eu posso, então, no caso dos que desenham, tudo bem. Agora, uma coisa, respondendo, vamos dizer que eu... Estamos aí, na terceiro, quarto lugar, logo abaixo da Petrobras. Eu tenho uma coisa que eu acho que funcionou, que foi o processo de um trabalho com a identificação com o leitor. Ou a identificação, no caso, com o povo. Então, na medida que era um compromisso, que não era só meu, mas era um compromisso do grupo de pessoas com as quais eu convivia, com a minha família, que era o problema da solidariedade. Então, eu vivia num meio, em Belo Horizonte, nessa Santa Efigênia, que era uma zona hospitalar, onde chegava todo mundo do norte de Minas e ia fazer consultas nos 20 hospitais que estavam ali em volta. E eu via aquilo tudo, eu via aquele pessoal que chegava de noite com a família inteira e a gente acabava tendo que socorrer, às vezes, tinha que deitar no chão e dormir no chão, passando fome, sendo posto para fora da Santa Casa, depois de um certo tempo de tratamento. isso, só mesmo um idiota, um imbecil, um cavalo, não vai chegar e se comover com isso e puxar o problema da solidariedade. Eu acho que o meu trabalho tem muito... Isso é um problema emotivo da solidariedade a todo o povo brasileiro representado por aquelas pessoas que eu vi e depois eu percebi que era quase geral essa situação desse pessoal. Então, eu procurei criar personagens que representassem, de alguma forma, uma defesa ou, pelo menos, um tapa nas costas, um tapinha, um tapinha, não um tapa, de estamos aí, estou do teu lado, vamos, vou tentar falar o que você está sentindo, já que eu tenho condições. A resposta foi muito boa. E, assim como eu me solidarizei com eles, vamos dizer, o público, aqueles que viam o que eu fazia, começaram a se solidarizar comigo na medida em que compravam e me seguiam e me protegiam de uma certa forma. Eu já fui, por exemplo, tive problemas com jornais, escreviam e protestavam. Quer dizer, é uma forma de resposta, e eu acabava sendo readmitido, era uma forma de resposta à minha solidariedade, a minha solidariedade. Quer dizer, se eu perder isso, eu acho que, inclusive, eu vou perder a única força do meu humor, que eu acho que é, nesse aspecto, solidariedade. E, Fio, a pergunta chamava você de um dos mais populares humoristas do Brasil, ou o mais popular. Você nega ser o mais popular, mas e entre os mais bem pagos do Brasil, você não está? Estou. Tem gente ganhando mais do que eu, claro, principalmente quem trabalha na televisão. Mas, em termos de humor, eu sou um dos mais bem pagos do Brasil. Vamos dizer que eu ganho o equivalente a, se o Lula não me ouvir, equivalente a uns 150 operários. Eu li uma reportagem sobre você, que dizia que você tinha medo do capeta. Por quê? Bom, quem não tem, né? O capeta, para mim, aí eu vou ter que contar uma história. A história de onde eu nasci e como foi. Minas Gerais já significa, numa família muito católica, mais católica de comunhão diária e de seguir Nossa Senhora de Fátima e rezar terço toda sexta-feira. E, inclusive, houve uma evolução do capeta. No início, era o capeta que ia me pegar a qualquer mau pensamento, a qualquer mentira. Teve uma vez, inclusive, que eu fui ameaçado pelo capeta por ver uma pata botar. Então, eu tinha um medo incrível. Esse medo é o medo da religião repressiva, que no Brasil, na Itália, mas aqui no Brasil e em Minas, principalmente, a gente recebeu. E a punição que viria era o fogo do inferno, com o capeta chuchando com aqueles negócios. Eu tinha pavor disso. Depois de um certo tempo, houve uma evolução desse capeta, que era isso. Que era o capeta do fogo e era aquela figura, aquele bode preto. E aí passou a ser um outro. Passou a ser o comunista. Aí esse capeta era mais complicado. Eu não entendia bem o que seria o tal do comunista. E comecei a ficar com medo, com um pavor imenso do comunista. E eu sempre perguntava para minha mãe, que diabo é? Quando é que vem esse comunismo? Como é que a gente sai fora? E ela me contava, não, você rezando o terço, tudo bem, ele não vem. Mas se você não rezar e se você não ficar com muita fé, o comunista vem e ele toma sua cama, ele vai dividir sua comida e ele vai tomar sua comida. E os seus irmãozinhos mais novos, eles podem até serem mortos na hora do almoço. Então, diversos tipos de capetas. Até hoje, eu descobri o capeta real, né? Hoje eu já sei qual é o capeta real. Espero que não me pergunte qual seja, que eu não vou dizer. Nem vocês vão lançar. Agora, foi uma época em que eu ia, por exemplo, à missa, ia confessar, saía da confissão, era o Colégio Arnaldo em Belo Horizonte, era cinco quarteirões de casa e eu saía da confissão, depois de contar todos aqueles pecadinhos, menti, bati na minha irmã, etc. E eu saía dizendo, né? Capeta, Deus pra cá, capeta pra lá. Deus pra cá, capeta pra lá. Deus pra cá, capeta pra lá. Mas depois, um quarteirão mais ou menos, vinha, capeta pra cá, Deus pra lá. Pumba, voltava de novo pra confessar. Então, era o terror, era o... Era uma barra. Ei, filho, você não tem medo de fazer essas pedras sobre a política que você faz? Não, depois de que eu tive medo do capeta, dos diversos capetas, eu não tenho mais medo. Não tenho mais medo porque é o seguinte, eu descobri uma coisa séria, que o medo tem cheiro. Isso parece que é uma verdade científica. E você só sofre represália quando você tem medo. À medida que você não tenha medo nenhum, você não sofre represália. E se sofrer, você sabe aguentar, você não tem medo dela. Então, eu tinha muito medo. E tenho, claro. Tenho medo depois, mas antes eu não tenho. Então, eu não exalo nenhum cheiro de medo no momento em que eu estou fazendo qualquer tipo. E outra... E daí, se viver como um vegetal, vem as imobiliárias e cortam do mesmo jeito. Então, besteira. Quer dizer, numa linha de fatalismo. Mas eu acho que vale a pena. E não aconteceu nada. O que você acha de fazer umas piadas mais criativas? Que essa já está ficando fora de moda e tudo. Bom, eu não sei de que piada que está ficando fora de moda que você está falando. Você está falando das piadas que a gente está fazendo, ou que eu estou fazendo. Bom, então é a crítica que eu tenho que engolir. Vou tentar fazer mais criativo. Que motivos leva você a brincar com a política através de desenhos? Bom, tudo é política. Então, eu já tenho um erro na tua pergunta. Bom, mas você pode estar com o negócio certo na cabeça. Quando eu fazia futebol no Jornal dos Esportes, eu fazia política também. Se eu fizesse cartum sobre moda, desenho sobre moda, eu estaria também fazendo a política da alienação, a política do mercado. Então, eu escolho o direto. Eu vou direto naquilo que todo mundo chama de política, que seria aquela de governo, de política partidária, de problemas sociais. Então, isso em geral se chama política. Como se, por exemplo, não fosse política, não fazer a respeito disso. Fazer, por exemplo, sobre flores e tal. O que me leva a isso, eu acho bem claro, é a solidariedade, é uma maneira de usar o meu trabalho a serviço de um tipo de situação que eu gostaria que houvesse no Brasil e que houvesse no mundo. E, muitas vezes, em defesa de pessoas certas, determinadas e, no geral, em defesa dos irmãos, quer dizer, do povo em geral. Então, eu acho que o meu cargo, por exemplo, é serviço público. Quando eu vou trabalhar num jornal, o jornal é um serviço público, televisão é um serviço público. Então, eu estou a serviço do público. É uma espécie de eleição direta, principalmente no nosso caso, no caso do humor, em que a gente, em princípio, é escolhido pela editoria, é escolhido por um repórter, por um redator amigo, em geral é assim, você tem um conhecido, ele te põe lá dentro, mas você não resiste três meses, nem quatro meses, se não houver eleição direta, ou seja, se o leitor não te comprar, se ele não tiver a seu favor. Vou dizer um caso concreto, por exemplo, no dia, no Rio, onde eu trabalho, eles fazem pesquisa de três em três meses, junto aos leitores, para saber o que eles andam lendo. Então, eu estou sempre lá, bem situado na pesquisa. Então, se não houver essa eleição direta, se eu não for indicado e tiver do agrado, no caso do humor, em que todo mundo é muito mais exigente, aí realmente não vai funcionar. Então, eu acho que, como serviço público, se eu estou atuando direito, então o negócio está funcionando e eu continuo publicando. E é sério esse negócio, é uma característica, é um caso típico do humorista. Ele não resiste se o povo, o público, não comprá-lo. E, Fio, o teu trabalho até então se preocupou muito com, eu diria que com a faixa etária que vai de 12 anos em diante. Sei também que você pretende fazer trabalho, desenhos animados, uma série de coisas para a televisão. Como vai ficar a faixa etária até os 10 anos? Você já se preocupou em fazer alguma coisa para a criança? Sim. Agora, tem um detalhe aí. As crianças, por exemplo, o índice de leitura, o fundamento, o que está por trás, ou o contexto, mas eles sentem alguma coisa. Principalmente com a Graúna, eles têm uma identificação muito grande com a Graúna. Agora, eu gostaria demais de trabalhar com criança. Também. Mas por que não tem um trabalho específico para a criança? Eu gostaria, por exemplo, um projeto meu, trabalhar em televisão, fazendo desenho animado, que vai ser mais fácil de haver essa comunicação. Então, até 10 anos, a criança tem mais dificuldade de ler e eu trabalho com o texto também. No momento, eu acho que o caso mais urgente é com a gente mesmo, quer dizer, com o pessoal adulto, porque a barra está pesada com a gente, a gente tem que resolver uma série de coisas agora. E um trabalho com a criança tem que ser um negócio um pouco mais democrático. Que seja, democrático de tudo. Então, não pode ser chegar e criar alguma coisa e julgar na cabeça dela, que seria mais ou menos a continuação do tipo de coisa que se faz. Chega, se reúne um tipo de gente, especialista, bola um tipo de história e joga na criança em defesa e ela pega. Então, eu não me sinto bem. Eu gostaria de fazer alguma coisa com criança, mas se eu pudesse ter um trabalho conjunto. Então, se eu tivesse um contato maior com criança, eu acredito que ela faria a história junto comigo. Eu gostaria, aí sim, de ser um porta-voz dela, mas direto. Como ela não sabe desenhar, não tem a técnica, eu desenharia para ela. Não me agrada muito o negócio de vir por cima, o mágico, que cria um mundo maravilhoso, Walt Disney, qualquer coisa assim para criança. Quer dizer, isso é um problema meu, quer dizer, é um problema que eu tenho. Nesse raciocínio, você se acha, de alguma forma, um porta-voz das pessoas da sua idade? Claro, não há nem dúvida. Eu raciocino o tempo todo com a minha cabeça e com a cabeça das pessoas que estão à minha volta e são pessoas da minha idade. Várias vezes eu consigo assumir problemas de pessoas mais velhas, isso eu consigo. Mas pessoas muito mais novas do que eu, realmente eu tenho que... Eu teria que ter uma vivência maior com eles, para raciocinar nos termos deles. Eu leio muito a revista da Mônica. Eu acho muito bacana. O que você acha da turminha dela? O que tem de bom na revista da Mônica, nos personagens do Maurício, é... E dentro de uma temática, até um certo ponto, nacional. O grande problema do Maurício, que é um problema de tudo que é distribuído em larga escala, é esse. Na hora que você distribui em larga escala, você tem que fazer algo que possa entrar em 300 veículos ao mesmo tempo, em 300 jornais, por exemplo. Veículos é uma linguagem fechada. 300 jornais ao mesmo tempo. Bom, um tipo de historinha, para entrar em 300, 100, que seja 50, que sejam... Bom, 50. Diferentes, diferentes linhas, diferentes tipos de encarar a realidade, diferentes ideologias, às vezes, só água. Então, a possibilidade de fazer um trabalho em larga escala, de grande distribuição, que nos Estados Unidos é sindicalizado, sindicate, editoria, distribuidora, né? Não tem o mesmo significado de sindicato, dos sindicatos aqui. Esse tipo de trabalho acaba de... E é uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, acaba sendo um trabalho capaz de cair em qualquer goto, em qualquer lugar. Em geral, acaba em água. Então, a Mônica, por exemplo, sofre desse problema. Ela acaba sendo algo que não pode ir além, porque senão vai agradar um veículo aqui, outro ali. Eu tenho certeza que o Maurício pensa nisso. Agora, tem essa grande vantagem. A Mônica já concorre, por exemplo, com o Tio Patinhas, em termos de vendagem. Não chega lá, mas quase chega. E forma uma mão de obra nacional que um dia, quem sabe, vai poder fazer algo totalmente nacional. Quer dizer, a Mônica tem alguma coisa ainda das tiras americanas. É a padronização, porque senão ela não entra nas páginas dos jornais, é um tijolinho. Então, eles colocam dentro do padrão. Eles fizeram aquelas tirinhas, o Charlie Brown, o Fantasma e tal. Então, ele teve que fazer dentro do padrão americano, no caso. Então, de cara, ele já sai em desvantagem. É uma só. É praticamente a única tirinha nacional. É a única tirinha de distribuição nacional feita por brasileiros. Enfim, por que você faz esse tipo de humor negro? Por que você usa esse tipo de comunicação? Bom, reflexo da nossa realidade. Eu sou reflexo da realidade brasileira, que é de humor negro. Aliás, esse negócio de humor negro é engraçado. Tem um racismo muito grande nisso, né? Por que não humor branco? Ou humor moreno, humor louro, né? Então, já começa do nome a realidade que a gente vive. Então, eu não tenho como refletir essa realidade. Na medida em que eu respiro ela por todos, eu transpiro ela por todos os poros. E o meu desenho é mais... O meu trabalho é mais ou menos isso. Se eu fizesse hoje, nesse momento, um tipo de humor, como se faz nos Estados Unidos muitas vezes, ou noutros países, ou alguns brasileiros fazem, um tipo de humor feliz e alegre, pô, quem é que vai gostar disso, inclusive? Quem é que vai se identificar? Aí vem o problema principal. Quem é que vai se identificar com isso, nesse momento? É claro que tem um aspecto. Eu não faço humor triste. Nesse humor negro, que é a realidade, é o reflexo da realidade. Então, quando eu crio o fradinho, ele é agressivo. Poxa, mas a agressividade está aí na rua. O baldo paranoico. Eu não criei o baldo paranoico. Eu olhei na rua, vi o baldo e estou desenhando. Então, na hora que eu começo a fazer esse humor reflexivo, ele é negro. Agora, eu acho e espero estar passando isso, que o meu trabalho tem um componente muito grande de esperança, porque eu tenho esperança. Então, eu quero transmitir por isso. Daí, eu não acho que eu possa ser considerado um cara de humor negro, ou um cara de humor louro, ou qualquer coisa assim. Eu acho que eu tenho um componente maior de luta, de esperança, de fé no meu trabalho. Agora, que a realidade é negra, é. Bem, Fio, por que você cria mais Graúnas, Eferino, e não o fradinho, que também é de grande comunicabilidade? Bom, o problema do fradinho, que é o personagem mais vital para mim, porque esse sai de onde eu não sei, é um problema quase de transe, negócio de Chico Xavier. É, quando eu tenho que me concentrar, eu viro uma galinha choca e fico naquela concentração incrível até que ele saia. Esse eu tenho que tirar de dentro, eu tenho que enfiar a mão pela boca e procurar dentro das minhas entranhas. É um personagem que eu não sei explicar. É um personagem que eu sei viver e sei fazer. E ele é um desafio permanente para mim, como foi um desafio também para quem andou editando o Pasquim, que não os editores, durante muito tempo, em que o Pasquim passou durante três a quatro anos sendo editado previamente. Então, eles começaram a cortar cada vez mais o fradinho. Então, como ele é um negócio indomável, quer dizer, um negócio que tem que sair, é ou não é, e eu não tenho como, vamos dizer, sistematizá-lo, é uma criação cada vez de uma explosão maior, o fradinho foi... Mesmo que eu fizesse, não era aprovado, não passava na editoria prévia. É, o espírito dele está baixando de novo em mim. Então, agora o fradinho vai sair mais. Ei, Fio, você é tão ruim como o baixinho? Sou. Se o baixinho é ruim, eu sou tão ruim quanto ele. Agora, eu não acho que o baixinho seja ruim. Eu acho que o baixinho é bom demais. É um cara solidário. Quer dizer, está uma pessoa numa pior e vai lá e põe ela na pior ainda para ela ver como é que ela está numa pior. Não tem como você tirar uma pessoa da pior quando não há boa. Isso é um paternalismo incrível. E o componente dele é de se julgar em cima da pessoa e viver o que ela está vivendo. Se é de desgraça, se ela está num bode, e com o bode até o fim. E se ela está na alegria, ele vai até o fim com ela. Então, o fradinho não é um mal. Eu não acho. Eu acho ele bom demais. Como eu acho, porque eu sou bom demais. Agora, querer que tanto o fradinho, o baixinho, quanto eu, que a gente vá viver com a pessoa, a fantasia da tragédia, ele foi aspirar a bomba de gás lacrimogêneo, ele foi atrás e pediu mais. É quando você, inclusive, desmoraliza a própria bomba de gás lacrimogêneo. Então, tem um componente aí da contradição de cada ação que você faz. Ou você tem medo, e aí o que você recebe de agressão funciona contra você, ou você não tem medo, o baixinho não tem medo. Por isso, eu acho ele muito bom, muito sadio. É um componente que eu tenho, pequeno, mas tenho. Enfio, me diz uma coisa, se você faz tudo isso porque teve uma educação rigorosa católica, o que você faria se tivesse uma educação rigorosa judaica? Era duro, rapaz. Redi, pior do que a minha educação, só a tua mesmo. E se eu não fosse Enfio, eu seria Redi. Olá, Renfio, o que você acha de ser homem? Pô, de ser homem? Bom, eu sou homem e sou mulher. Todo mundo deve saber disso, que todo mundo tem um componente. Não sei se é 50%, 50%, mas tem um componente de homem e um componente de mulher. Eu tenho esse componente de mulher também, e tenho um componente de homem. Eu não acho mal ser homem, não. Na situação atual, por exemplo, eu acharia péssimo ser mulher, porque mulher está numa pior muitas vezes. Bom, não vou dizer por causa da estrutura social, parará, parará, mas é um negócio de muito tempo. Então, ser homem, num momento, é um pouco bom. Você está... é aquele negócio. A gente está por cima da carne seca, muitas vezes. E o que eu posso dizer? A minha luta é tentar também ser mulher. É conseguir ser afetivo, é conseguir ser intuitivo, é conseguir sonhar, que é um dos componentes muito grandes que eu acho que a mulher tem. Conseguir dar carinho. Esse é um grande problema que eu tenho, porque eu sou um cara treinado na guerra, eu sei ser soldado, né? Agora, eu não sei muito ser companheiro, quer dizer, de uma pessoa e tal. Eu sei ser um cirurgião, mas eu não sei ser enfermeiro. Então, esse componente feminino aí, realmente eu gostaria de ter mais. Se é que é essa a tua pergunta. Enfim, gente boa, conta pra gente essa história dos pés das mulheres brasileiras que eu conheço tantas que são apaixonadas por você, embora não conheça você pessoalmente. Conta pra gente, gostaríamos realmente de saber detalhes sobre essa famosa história dos pés. Bom, primeiro dizer que ele é um tarado com pé também, que eu conheço. Agora, o meu caso começou, eu devia ter quatro anos, e me deram, problema de lombriga, aquelas coisas, me deram óleo fibro de bacalhau pra beber, pra tomar. E óleo fibro de bacalhau é um negócio terrível, não é emoção de escote, é um gosto terrível. Você não consegue comer mais nada durante dois ou três dias, e eu não como peixe depois disso. E eu estava deitado na cama da minha mãe, sofrendo o período, a hibernação do óleo fibro de bacalhau. Quem tomou sabe do que é que eu estou falando. E de vez em quando eu olhava pra cima e tinha um retrato de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. E tinha uns pés muito bonitos. Deve ser Rafael que pintou, um negócio assim. E aquilo ali, é engraçado, ficou como uma espécie de um gelinho, de uma coisa, de um refresco. E como eu tinha muito medo do demônio também, ali era a segurança. Então vem uma dependência que eu acabei criando com relação à mulher. Então a mulher é aquilo que mata a serpente, que Nossa Senhora está aí pra provar, que esmaga a cabeça da serpente. E no caso do óleo fígado de bacalhau, que me dava um refresquinho contra aquilo. Mas aquele pé era realmente muito bonito. Depois eu comecei a observar mais. Bom, eu não me lembro direito como era. E a partir daí eu comecei a ler os pés das mulheres. Eu já sabia a personalidade pelos pés. Não importa se a mulher é bonita ou feia, o que importa é a personalidade dos pés. E eu sabia se ela seria nervosa, neurótica, que tipo de coisa. Claro, com anos de observação e de tara, né? E a partir daí a mulher ficou de cabeça pra baixo pra mim. Primeira coisa que eu olho são os pés. E isso, claro, se desenvolveu. Eu não vou contar os detalhes, não. Enfim, com que finalidade você criou o Baldo? E o que você espera que ele nos possa transmitir? Bom, o Baldo, a história... Bom, primeiro tem uma história do Baldo. Tinha um amigo meu, Targ de Souza, e ele me queria fazer história em quadrinho. Louco pra fazer texto de história em quadrinho. E eu disse pra ele, olha, eu desenho, eu não crio. Você criando o texto, que é o mais chato, eu desenho pra você. E passava o tempo, de repente, um dia ele falou assim, olha, eu não tô conseguindo. Você tem que me dar as dicas de como é que cria um personagem. Então, eu falei, olha, o macete é você tirar de dentro de você ou da sua experiência pessoal, do que você faz, ou tem que ser de dentro de você. Ou, no mínimo, muito... Olha, você tem um componente muito grande, como eu tenho também, aquela paranoia, a paranoia sadia, né? Que é aquela que você realmente tem porquê estar correndo e estar com medo. Mas, de qualquer maneira, o fenômeno existe, que é a paranoia. E ele demorou um pouco, e eu, de repente, a partir dessa ideia que eu dei pra ele, eu comecei a perceber como é que eu estava vivendo e que todo mundo estava vivendo, que era a legitimização, sei lá, do medo. Então, eu resolvi criar um... Resolvi soltar o Baldo, ele, inclusive, quem deu o nome, o paranoico, para denunciar o medo. Era esse o meu interesse. E denunciar, principalmente, o excesso de medo. Então, primeiro, denunciar o medo. Nenhum medo é justificado. Tem razões, tem causas, mas tem que curar essas causas. E com medo não vai curar. Então, primeiro, denunciar o medo. Segundo, denunciar o medo das pessoas que não têm porquê ter medo. Então, é muito comum, por exemplo, prenderem um intelectual na Rússia. E aí, um cara aqui no Brasil, na Vila Mariana, esconde os seus livros. O cara que não escreve, não é intelectual, não tem nada a ver, está trabalhando num banco. E ele esconde o livro também. Então, é aquela paranoia relativa no ar, é aquela paranoia paralela. E a bandeira também que acaba criando. Na medida em que todo o sistema russo percebe que o pessoal está paranoico, que o pessoal está com medo, eles podem cada vez mais pegar os dissidentes na Rússia. Então, você tem que denunciar essa bandeira. É quase psicanalítico denunciar que eles estão com medo. E a maioria, isso é que é grave, a maioria não tem porquê estar com aquele tipo de medo. Estão fazendo nada. É o caso do Ubaldo. O Ubaldo não está fazendo nada. O tempo todo ele não está fazendo nada. É o cara que, quando participa de uma passeata, ele anda de costas. E aí, quando perguntam para ele se aquilo não cansa, ele fala, não, mas se tirarem fotografia da passeata, eles vão ver que a passeata está indo para lá e na fotografia está parecendo que eu estou vindo para cá. É um cara que cai uma coisa nas costas dele, ele já vai se entregar, levanta a mão e já vai se entregar, mas caiu uma bola na cabeça dele. Então, esse era o meu interesse. E, no caso de uma coisa que começou a acontecer muito no Brasil, eu encontrei no interior do Rio Grande do Norte. Eu encontrava pessoas vivendo em lugares onde não acontecia nada, nem ele estava fazendo nada, que desde 1960 e tantos, que estão com seus livros enterrados dentro de caixas de cimento, quase um abrigo atômico, aquele negócio de cimento e todos os livros lá. De vez em quando ele vai escondido de costas e tal e pega um livro. Agora, é uma bandeira muito grande isso, porque isso chama a atenção. É o negócio do cachorro. Quando você está com medo, o cachorro te ataca. Eu nunca fui mordido de cachorro. Eu posso dar, pelo menos, testemunhas. Já peguei feras pela frente. Claro, tem umas que você tem e você não vai perto. Mas, a bandeira que você dá é que provoca muito. E, Fio, o que é que provoca a paranoia tão grande brasileira? O Baldo, para uma revista, uma espécie de um álbum de humor internacional, eu não mandei, porque eu achei que, se eu mandasse, outros iam fazer imediatamente. Então, eu segurei um pouco, um pouco de ciúme. Eu segurei um pouco. E eu acho um personagem óbvio. No caso do Brasil, também é óbvio por que ela é importante hoje. Principalmente, uma coisa que eu já disse, quer dizer, foi um personagem tirado da rua, das pessoas, bem próximo de todo mundo. Hoje, eu acho o personagem mais, vamos dizer, significativo. Teve uma época que o Amigo da Onça era muito significativo do Rio de Janeiro, de algum tipo de atuação, tipo de comportamento de muita gente. Hoje, por exemplo, eu acho que o Baldo Paranoico é o mais significativo. E, claro, tem vários motivos. E, para o Baldo existir, o Baldo não é doente. O Baldo não é um caso de psiquiatra. O Baldo é um caso de psicanálise social. É um caso de... Tem motivo para ele ser paranoico, primeiro. Agora, não vamos poder parar nessa paranoia. A gente vai ter que se curar. E eu acho que a minha contribuição para isso é denunciar que todo mundo está paranoico. E aí, Fio, como você recebeu o final do AI-5? Qual a implicância que você acha que teria a participação dos antigos líderes políticos, como o Brizola, a Raiz? Eles contribuiriam para a abertura? Como é que seria? Claro. Primeiro que eles chegariam, e eu acho que eles vão acabar chegando, são brasileiros, é tudo irmão da gente. Não temos que dividir isso aqui, lotear entre um é mais brasileiro, o outro não é brasileiro. Não ia acontecer nada. Por exemplo, Brizola, a faixa, Brizola ou a Raiz, a faixa que viveu Brizola e a Raiz, hoje, já é uma faixa etária muito mais velha. Eu, por exemplo, me lembro de Brizola e a Raiz, eu era muito criança, como a maioria da nação brasileira. Então, seria uma curiosidade imensa. E quanto mais tempo eles ficarem fora, maior curiosidade vai haver. Então, depois de matar a curiosidade, vai ser um pouco como aquele negócio da Brigitte Bardot. Depois de uma semana, o pessoal diz, e lá vem aquela chata da Brigitte Bardot, vamos falar a mesma coisa? Bom, isso, as crianças vieram lá fora. Agora, depende deles, se eles vierem hindus, eles vão funcionar, mas se eles quiserem, a gente não aceita isso mais, eu falo pela minha geração e falo pelo que eu escuto em volta. Então, hoje, vamos dizer, Vladimir Palmeira, naquela época era o líder estudantil, o Stravasso, o Jean Marques, seja lá quem for, era cheio de um líder, o líder, o Fittipaldi, o Pelé. Hoje, não temos mais isso, nem a seleção brasileira tem mais Pelé. Então, você vê, a liderança estudantil, hoje, diz o nome de um. Ninguém sabe. A liderança sindical tem um Lula, está certo, porque é um negócio novo. Nunca houve uma liderança sindical real no Brasil, então é a curiosidade, é normal. Mas na hora H, se for olhar bem, não é Lula só. Tem uma porção, diz o nome do resto. Diz o de Santos, diz o de São Bernardo, o São Bernardo da Sé, diz o de, aquele lá de Minas Gerais, diz o cara lá dos, acho que é o petroleiro do Rio. Ninguém sabe o nome dos caras. Então, hoje, me parece, isso é um amadurecimento muito grande, eu espero que não esteja errado, é que o negócio está muito horizontal. Não há mais lugar para esse tipo de coisa. Pode, pode tentar, mas vão quebrar a cara. Esse negócio de flautice de Hamelin e sair tocando a flautinha e a gente ir atrás, isso não vai acontecer mais, não. Eles vão entrar dentro do mar e vão entrar sozinhos. A gente vai parar na beira do rio, na beira do mar e não vai entrar dentro da água. Então, se eles vierem messiânicos e dispostos, como, inclusive, estão sendo julgados nessa base, sendo julgados não só por eles, talvez nem por eles, mas por esse tipo de, não, eles não podem. Como se eles pudessem significar alguma coisa de especial, como se eles chegando aqui fossem mudar alguma coisa, não vai mudar a chegada deles. Bom, se tiverem contribuição a dar, vão dar, mas não vai mudar nada. O Brasil não vai virar de cabeça para baixo com a chegada de nenhum deles. com a chegada de ninguém. Vai ser com o horizontal da gente. Oi, Phil, eu queria saber se a sua temporada em Natal foi válida para a sua profissão, para o que você faz, para o seu trabalho. Foi muito. Eu tinha um mito muito grande com o Nordeste. Eu criei personagens nordestinos vivendo na Caatinga e eu nunca tinha ido no Nordeste. Bom, não quer dizer nada, porque a minha família vem do Norte de Minas, que está dentro do Polígono das Secas, região de Bocaiúva, Pirapora. E então, e bom, e vivendo onde eu vivia, em Belo Horizonte, na zona hospitalar que eu falei, que chegavam todos esses retirantes, e Belo Horizonte era considerado parada de almoço da Baianada, dos nordestinos, que estavam vindo para São Paulo. inclusive dizia que mineiro era baiano cansado. E vendo tudo isso, não foi difícil fazer os personagens no Nordeste vivendo. Tanto que eu cheguei lá e vi incrível, já fazia exatamente aquele tipo de realidade, mais física. O Nordeste, que eu descobri, me chocou muito, que é um Nordeste em transformação para pior. É um Nordeste, assim como os índios, estão sendo aculturados, estão sendo emancipados, o Nordestino também está em todos os sentidos. Então, cheguei lá e queria ver, por exemplo, um vaquejada, que é um negócio que me interessava demais, é um negócio muito bonito e típico do lugar e tal. Não via. Tinha. Mas o quê? Os vaqueiros usando camisas de firmas, patrocinados, como qualquer fichipaldi. E quem corria, não eram mais os vaqueiros, eram os donos das fazendas e os filhos dos donos, que corriam e pegavam o touro pelo rabo. Agora, essa surpresa também foi por parte do Nordeste, em relação a você, ao que dizem algumas informações. Parece que você teve alguns problemas de relacionamento lá, né? Bom, isso aí depois a gente tem que saber, que problemas são esses. Por exemplo, de ficar um pouco isolado, de não se relacionar com o pessoal de lá. Bom, eu, de fato, em Natal, eu me relacionei muito pouco com uma faixa dentro da cidade que gostaria muito que eu me relacionasse com ela. Os estudantes, por exemplo? Não, os estudantes eu me relacionei de alguma forma, mas o que eu estava mais interessado de fazer no Nordeste era ter contato com o pessoal do campo, não era ter contato com o pessoal da cidade, que é igualzinho do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Não é diferente. Aí veio o outro choque, que eu falei primeiro desse, falei no caso do próprio vaqueiro já transformado, do vaqueiro que não aboia mais. Eu ouvia muito aboio, mas eu não sabia que esses aboios eram gravados aqui em São Paulo, da turma que veio de lá, dos exilados nordestinos que vivem no Braz e que fazem aquelas feiras nordestinas. Então, esses caras faziam aboio. Fui no Nordeste, não conseguia ouvir aboio. E quando ouvi, eram aboios decorados de discos, desses discos lançados. Os vaqueiros decoravam as letras para fazer o negócio. Depois, tive também uma surpresa de ver que esses vaqueiros não eram mais vaqueiros boiadeiros. Eles eram agora empregados domésticos dos donos das fazendas e exibidos como atração. Eram caras que chegavam lá e, de repente, falavam, fulano, vem cá, você é feirinho? Tinha, inclusive, conheci um. Vem cá, dá um aboio aí. Aí ele dava um aboio. Ele acabava de dar aboio e ia servir bebida, era garçom. Agora, no caso dos estudantes, não era o caso dos estudantes, no caso da faixa da cidade que não me interessava. Ter uma convivência maior, claro, que eu tinha o interesse de conviver com todo mundo. Agora, por que eu, especialmente, ter que conviver com todo mundo? Isso é eu assumir um tipo de responsabilidade que eu não posso assumir. Eu não sou representante de nada, eu não sou mito nenhum para ter que conviver com todo mundo. Eu gosto de uma pessoa e não gosto de outra, tem isso também. E aí eu teria que ser aquele cara amplo, talvez um político muito grande para conviver bem com todo mundo. E isso estranhou muita gente. O fato... E outra, queriam me levar para cá e para lá, bebem muito. No Nordeste, o grande problema do Nordeste é bebida. Bebem desvaradamente. Bom, causa tem, eu sei, mas é o fato e eu não bebo nada. Então, já tinha um problema. E o outro, o principal mesmo, é que esses caras viviam em função do Sul. Então, nas grandes cidades do Nordeste, principalmente depois que a televisão chegou, mas antes da televisão, se vive em função do Sul. Do exemplo, você vai numa festa, eu pensava, numa festa do Nordeste, vê o quê? Uma festa nordestina. Então, o que você encontra em Natal? Discotecção o tempo todo. Só discotecção. Então, se alguém põe um Luiz Gonzaga, o pessoal já começa, pô, qual é? Que tal. Tem surfista que não acaba mais. Vivendo, lendo os jornais do Sul, vivendo a realidade do Sul, a moda. Inclusive, outro choque que eu tive, não foi só em Natal, nas grandes cidades do Nordeste, onde eu fiz grandes amigos, tenho grandes amigos, mas claro, por que eu vou conviver com 500 mil pessoas? Eu convivi com 5, eu convivi com 6 mais, que eram mais achegados a mim. Agora, chegar um cara, como qualquer garotão de Ipanema, morando no Nordeste, eu nem aguento, é um negócio assim, de um constrangimento que eu tinha, eu não conseguia ter diálogo com o cara. Foi uma realidade que eu vi que ainda não se refletiu na minha obra, no meu trabalho, que inclusive, outro problema, o Zeferino, com o choque que eu levei, dessa mudança, de como é que eles estão transformando o Nordeste, numa sub-Ipanema, numa sub-rede global, de maneira de vestir, de agir, de falar, dou um exemplo, que foi esse que me chocou, cheguei, e as meninas estavam todas vestidas com a roupa da última novela, e falando nos termos, vivendo nos termos, e as piadas eram o quê? O macaco está certo? Então, pô, não tenho nada a fazer, tenho que olhar mais isso. E óbvio que o meu constrangimento me trouxe um pouco para trás, me fez ficar um pouco mais distante daquilo, porque eu fiquei chocado. O Henrique, o que eu estava querendo saber é a sua aventura e experiência nos Estados Unidos. Considerando o tipo de talento que você tem, que é um negócio que nem se discute mais, é orcocur, pelo menos no meu entender, eu queria saber se você teve algum problema de calote nos Estados Unidos, ou algum problema com os sindicatos. Afinal de contas, aqui no Brasil não seria nenhuma novidade fazer essa pergunta a você, visto que isto é o país dos caloteiros mesmo. Mas nos Estados Unidos, como é que foi a sua aventura lá? Agora, notaram o nordestino? Está lá no Rio. O senhor Antônio, o negócio do calote é, nos Estados Unidos tem, mas não chega, o sistema é muito bem organizado, e os calotes são de alto nível. Então, é, Presidente Nixon para cima, embaixo já tem menos. Claro, no Brasil o negócio horizontaliza mais. Eu não tive esse tipo de problema, de calote. O calote que eu tive, seria naquilo que eu contei, de viver uma experiência em que eu teria que transmitir à maneira americana, eu sendo um cara brasileiro, com toda a cultura latino-americana, à maneira americana, eu tinha que trabalhar. Ou eu trabalhava na maneira americana, ou não tinha mercado para mim, como não tem para ninguém. se você fizer algo dentro da cultura americana, e é muito fácil para nós, porque nós já vivemos aqui, numa sucursal muito grande, assim como o Natal, é uma sub-Ipanema, o sul-Maravilha, é um sub-Nova York, o tempo todo. Então, aquilo não me agradava, e basicamente, quando eu coloquei para o pessoal do sindicato, de que eu não faria mais aquilo, imediatamente, tudo bem e tal, não se pensou mais. Quer dizer, eles estavam satisfeitíssimos de que eu tivesse sido honesto de falar que não vou fazer agora. Eles queriam a alma. Eu tinha que me vender. Eu tinha que me transformar num porta-voz, num servidor público da cultura americana, e não mais da cultura brasileira, porque essa não entra lá, não. E o que entra, pode olhar. É dentro do baticum deles. Enfio, em suas cartas e samanais, na Istoé, você tem sido cada vez mais forte, mais agressivo, digamos, mais gozador. A censura não tem nem causado problemas, nem incomodado um pouquinho, pelo menos? Gozado, quando ele falou censura, ele deu uma olhadinha de lado. Mas, na Istoé, eu nunca tive problema, porque eu já peguei uma fase em que não havia mais censura à imprensa, à grande imprensa. Só havia naqueles movimentos o São Paulo, tribuna da imprensa. Então, eu nunca tive problema. Obviamente, eu não sou o Xambu, o provocador. E, eu vou com o máximo de coragem, mas tem um ditado, inclusive, que foi usado por um presidente, na hora que ele estava saindo do Palácio do Catete, a multidão estava lá fora, doida para bater nele, e ele saiu, entrou dentro do carro, e o chofer, como é que vamos? Ele falou, não, nem tão devagar que possa parecer provocação, nem tão depressa que possa parecer covardia. Então, é mais ou menos como a gente tem que ir, quer dizer, não é o meu ideal de vida, não vai me cobrar isso como ideal de vida, não. Pô, mas eu estou no buraco, quente. Então, o negócio é mais ou menos esse. Eu avanço o máximo que eu posso, mas, sem ser covardia, mas também sem parecer provocação. Eu soube que você vai fazer análise. Você me explica esse negócio. Para que você vai fazer análise se você já faz a maior análise de grupo do mundo com os seus personagens e seus leitores? O que está errado na sua cuca que o seu trabalho resolveu? Muita coisa. Geraldo, bom, você sabe é um problema nosso, inclusive. Mas, na medida em que você começa a fazer um tipo de trabalho como o nosso, que é um trabalho mitificado, é um trabalho que te dá uma distância da pessoa que você quer atingir, que você quer se comunicar com ela. Essa análise de grupo não existe. É eu desenho um negócio num trabalho solitário e jogo no jornal para o público. Eu não estou vendo, eu não convivo com eles. E o resultado, a resposta disso, o que eu tive na minha vida foi o seguinte, eu hoje me comunico com milhões de pessoas e ao mesmo tempo com ninguém. Então, é um negócio meio trágico, então, eu tenho um círculo de pessoas amigas e tal com as quais eu convivo e tenho um diálogo maior, mas não tenho um diálogo, vamos dizer, tão espontâneo como tinha. por exemplo, o pessoal de Natal estava reclamando da minha não convivência com todo mundo. Agora, eles reclamam isso de qualquer pessoa que chega em Natal? Não reclamam? Inclusive, o cara vai procurar e ele fala, pô, não te conheço meu, qual é? Agora, eu não, eu tenho que me comunicar com todo mundo, mas me comunicar a partir de um ponto errado, comunicar a partir do meu nome, a partir do mito. Então, eles querem conviver com o enfio, com o profissional que desenha aquelas coisas. Eles estão pouco somando com o que eu tenho por dentro, a carência que eu tenho ou o que eu estou sentindo no momento. Tanto que eu passei algumas coisas em Natal, logo na saída, coisas muito duras para mim, pessoalmente, e eu ia me comunicar com os mais próximos e só poucos entenderam. Os caras, porra, rapaz, qual é? Vai se preocupar com essa coisa? Tu é grande, meu irmão. O negócio é fazer, vai trabalhar, vai fazer fradinho. Percebe? Não estavam nesse negócio. Então, isso me deu uma distância muito grande. Foi ouvido que me separa das pessoas. Então, era o negócio que eu estava dizendo. Eu sou capaz de comprar, de ser soldado, mas não sou capaz de ser companheiro. Eu sou capaz de, aliás, eu sou capaz de ser herói, mas não sou capaz de ser companheiro, porque eu não tenho essa vivência. Eu sou capaz de, se me derem, por exemplo, um doente, eu não fico do lado dele, mas me deram um hospital, eu faço, eu choro violentamente. Então, eu comecei a viver só macro, só grande. E não tinha aquela vivência pessoa a pessoa, aquela coisa, sabe, uma criança, eu sei encarar um milhão de crianças, eu sei encarar um milhão de operários, eu não sei encarar um, porque eu entrei nessa. Então, o processo de análise, eu vou pedir uma ajuda profissional para, para ver onde é que eu entrei demais, aí realmente eu entrei um pouco dentro do sistema. E isso se refletiu de maneira dolorosa, para cima de mim. A análise aí é uma ajuda que eu vou ter, agora o problema é comigo, agora, não continuar nesse esquema. Tanto que eu, a primeira coisa que eu estou fazendo nesse momento é começar a trabalhar na equipe, porque eu trabalho sozinho. Então, eu fico na minha casa, leio os jornais, faço as coisas, nem vou na redação e nem tem lugar para a gente na redação. Humorista não tem lugar na redação. Inclusive, os caras querem que a gente traga a coisa pronta. Agora, eu quero trabalhar na equipe, então, não vai ser desenhando nem fazendo humor gráfico que eu vou conseguir ter um trabalho de equipe, então, eu vou ter que trabalhar, mexer com teatro, tem uma peça de teatro agora que eu estou fazendo e cinema, que aí você tem que trabalhar com a equipe e televisão, que também tem que trabalhar em equipe. Vai ser, a minha cura vai estar aí, essa cura desse problema de comunicação básica. A outra está resolvida, eu consegui me comunicar, vamos dizer, pretenciosamente com o mundo, mas, com você, Ziraldo, por exemplo, a gente não se comunica. Enfio, dentro desse quadro, quase de dilema que você colocou no fim, entre saber se comunicar com um milhão e ao mesmo tempo com ninguém, especificamente, como é que você sentiu esse contato direto com a voz do povo, com uma série de anônimos que foi proporcionado por Vox Popula? Bom, é o que eu estou procurando, é exatamente o que eu estou procurando, esse negócio é gostoso demais, porque, de repente, eu estou descobrindo que tem pessoas que me conhecem a ponto de me chamar de Henriquinho e de saber que um personagem é mau, quer dizer, mas veja bem, ainda é a nível profissional, então, não resolveu o meu problema básico. É gostoso, quer dizer, são pessoas que vai facilitar num contato com elas, elas já vão se abrir muito mais comigo, o que eu preciso basicamente é de trabalho em equipe, porque esse trabalho isolado vai me arrasar e esse trabalho isolado em termos profissionais também vai me arrasar, porque eu vou ficar criando cada vez mais, fora da realidade, esse problema da identificação com as pessoas, que eu acho que é o fator mais importante do trabalho que eu executo, na medida em que as pessoas convivem comigo a partir do nome que tem da publicação em jornal, elas não vão me dar aquele estímulo para a produção de determinados personagens, ou para que possa refletir a vida dela no meu trabalho, então, o que eu tenho que fazer, a televisão é mais uma vez, infelizmente, Vox Pop, que me perdoe, mas eu continuo crescendo mais ainda na medida que eu apareça nesse programa, e a distância vai aumentando mais ainda, eu sou aquele cara que está no programa, então eu sou mais. Mas quantas vezes você tinha respondido perguntas tão diversificadas de pessoas tão distintas e tão anônimas? Bom, já teve outras vezes, e era direto, é, assim, conferências que eu, eu vou muito, não vou, mais ou menos, eu faço conferências de vez em quando em escolas e o pessoal vem em cima, mas ainda é, sabe, eu gostaria de não crescer mais para não aumentar mais a distância que eu tenho. Obviamente, dessa vez, talvez tenha sido a primeira vez que vieram assim, pô, como essa do Ziraldo agora, né, ou daquela outra moça a respeito do Cafuné no Gás, que o negócio vem na cara, é gostoso, e isso eu estou precisando. Então, e isso eu estou Obrigado. Obrigado. Obrigado.